o Buri se parou para falar e deu a entrevista mais esclarecedora em relação ao São Paulo nos últimos tempos. Deu a única entrevista em relação ao São Paulo e deu sinais do que iria acontecer no treino de hoje e foi a mudança tática, inclusive, com três zagueiros que o São Paulo vai passar a jogar nesse sistema. Talvez seja até adotado pelo Crespo depois. O Crespo, aliás, participou um pouco do treino de hoje, vai participar da preparação, vai estar na concentração, não estreia ainda, mas é uma coisa que tem muita coisa em jogo para o São Paulo. Além da questão da vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o que só ocorre com uma vitória, para não depender de outros resultados, se não tem que depender do Fluminense ou então da vitória do Palmeiras na Copa do Brasil na decisão, tem isso, tem a questão da dignidade, São Paulo foi vexatório de novo contra o Botafogo, mais um vexatório na temporada e tem o elemento Rogério Ceni como catalisador para lá e para cá, tem muita coisa envolvida.